Limite extra para pagamentos de boleto da Nubank Será se vale mesmo a pena estar utilizando esse limite disponível pela Nubank para pagar boleto? Quer saber como funciona a taxa de juros? Então fica comigo até o final desse vídeo e já deixa seu like se você gosta dos assuntos referentes a cartões de crédito, empréstimos, cheque especial, contas digitais e muito mais, tá galera? E na descrição desse vídeo vou deixar alguns links para abertura de contas, mais cartão de crédito com ótima taxa de aprovação Inclusive vai estar aqui em destaque para você o link para abertura de contas no Banco Inter com cartão de crédito Bandeira Mastercard e anuidade grátis, tá? E ainda se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar também na descrição desse vídeo e no primeiro comentário fixado para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita Lá você tira suas dúvidas com os demais participantes a respeito de cartões, empréstimos, cheque especial, novas fintechs e muito mais, tá galera? Então apoia esse vídeo, corre lá e aproveite tudo de forma totalmente gratuita Bom galera, limite extra para pagamento de boleto Nubank E muitos inscritos aqui no canal tem dúvida a respeito das taxas de juros Será se eu utilizar o limite extra para boletos e dividir em 12 vezes, vai ter juros? Sim pessoal, já quero adiantar para vocês que vai ter juros sim Todo o dinheiro que o banco empresta para o cliente, provavelmente ele vai querer ganhar uma porcentagem em cima, tá? E agora vou estar simulando juntamente com vocês o pagamento de um boleto utilizando o limite extra da Nubank, tá galera? Então fica comigo aí até o final desse vídeo e já deixa seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos E agora vou estar fazendo aqui o scanner desse boleto para ver qual a taxa que está sendo cobrada para mim, né? Que na verdade essa taxa de juros do limite para boleto Nubank geralmente varia de CPF para CPF, tá galera? Alguns clientes podem ter uma taxa mais elevada, já outros podem ter uma taxa de juros aí bem menor, tá? De acordo com o CPF Bom pessoal, sem enrolação, vou compartilhar com vocês aqui mais uma vez a tela do meu celular, né? Nesse exemplo, estou utilizando aqui a conta Nubank da minha esposa, né? Pois ela já tem essa função disponível, tá galera? E se você quer saber mais um pouco sobre esse limite extra para boletos da Nubank Vou deixar na tela final desse vídeo mais dois vídeos para você estar conferindo, né? Como é que funciona, como utilizar e etc, ok galera? Então, vem comigo Como vocês podem ver, já estou logado aqui no aplicativo da Nubank da minha esposa, tá galera? E mais aqui abaixo tem a opção limite adicional para PIX e boleto, tá? R$450,00 Inclusive, fiz um vídeo aqui com esse limite dela por esses dias e estava em R$500,00 No cartão de crédito, vou dar um toque Nessa próxima tela ele me dá algumas informações, como vocês podem ver aí Limite adicional para pagar PIX e boleto com seu cartão de crédito Lembrando galera que essa função PIX, né? Ela apareceu recentemente Antes era apenas a função limite para boletos E agora aqui a gente pode também estar fazendo PIX, né? No próximo vídeo eu posso estar mostrando para vocês a respeito do PIX com limite extra para boletos Para sabermos se é a mesma taxa de juros cobrado no boleto, ok? Ou se é menor, tá galera? Então já acompanha o canal, né? Já se inscreva aí, já ative as notificações Para não perder as próximas novidades E mais aqui abaixo galera, sem enrolação, indo direto ao ponto Conhecer o meu limite adicional Vou dar um toque Aqui vocês podem ver o valor disponível R$450,00 E aqui ela pode estar utilizando, né? Pode estar combinando esse limite adicional Mais o limite do cartão de crédito, ok? E agora eu vou clicar aqui na opção pagar E fazer o scanner do meu boleto E aqui vocês podem ver que tem a opção pagar via PIX E pagar boleto, né? Nesse exemplo, iremos pagar um boleto Bom galera, como vocês podem ver aí Já foi feita a leitura do meu código de barras, né? E aqui eu vou pagar na opção cartão de crédito E lembrando que esse boleto é R$386,00, tá pessoal? E aqui vocês podem ver que se eu colocar em uma vez Eu vou pagar R$410,00 Já em duas parcelas eu vou pagar R$212,00 Aqui tem três vezes, quatro vezes E vou ver aqui em dez vezes Se eu colocar em dez vezes Vai ficar R$55,00 e R$35,00, tá? Então eu vou calcular aqui e já volto Então galera, fiz aqui um cálculo, né? E vi que se eu pagar R$385,00 Através do limite extra para boleto da Nubank Em dez vezes Eu vou pagar aproximadamente R$167,50 de juros Então pra mim é uma taxa muito alta, tá? Acabou não compensando, tá galera? Então eu não aconselho você a estar utilizando Esse limite para boleto da Nubank, tá galera? Porque realmente a taxa é muito alta Bom galera, se eu pagasse hoje Esse boleto de R$386,00 da Nubank Utilizando aqui o parcelamento do cartão de crédito Em dez vezes Eu iria pagar R$55,00 e R$35,00 em dez vezes, né? Que iria dar aproximadamente R$553,50 Nesse exemplo eu estaria pagando R$167,50 de juros Pra mim acaba não compensando, né? Pois a taxa de juros é muito alta, galera E com certeza pra mim não compensa Pra você também pode não compensar, né? A não ser que você já esteja aí com o boleto vencido há muito tempo E seu nome já pode estar quase entrando no SPC Serasa, né? Então pra você pode estar compensando Porque é mais antes você pagar uma taxa de juros mais elevada Do que deixar seu nome entrar no SPC e Serasa Então, nesse caso pra você Pode valer sim a pena, ok? E antes de finalizar esse vídeo Quero saber Você já utilizou o limite para pagamentos de boleto da Nubank? Comenta aqui abaixo, ok? Lembrando que seu comentário é muito importante pra nossa comunidade Qualquer dúvida, deixa aqui abaixo E assim que é possível eu estarei respondendo cada um de vocês Vou ficando por aqui Um forte abraço a todos E até o próximo vídeo E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!